Olá pessoal, quem fala é a Prof. Sumária do canal Ciência em Suma. E se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita e já se inscreve, já deixa um joinha, que a Prof. merece. Bora pro vídeo? E hoje eu vou te falar como fazer um pré-projeto. Se você tá pensando em fazer uma pós-graduação ainda nesse ano de 2021, esse vídeo é pra você. Roda a vinheta! Pessoal, a primeira coisa que vocês precisam ter em mente é para que serve um pré-projeto ou anteprojeto. Esse pré-projeto serve justamente pra te testar como pesquisador. Será que você tem aptidão? Será que você gosta de pesquisar? Será que é isso mesmo que você quer? Então, os avaliadores, a banca da examinadora vai avaliar esse teu pré-projeto e ver justamente isso. Se você ainda não viu, a banca vai ver. E se você realmente tem essa aptidão, isso vai estar claro nesse pré-projeto, certo? Depois que você identificou que tem realmente aptidão pra fazer pós-graduação, siga realmente em frente. Se não, a banca vai te eliminar na seleção. Então, uma vez decidido que você realmente quer fazer uma pós-graduação, garota, vai ler o edital. Por quê? Porque lá no edital tem todas as informações necessárias que você precisa pra escrever o pré-projeto ou anteprojeto, tá? Por que pré-projeto ou anteprojeto? Porque é uma prévia. Provavelmente, esse projeto será alterado uma vez que você conseguir ingressar na seleção do mestrado ou do doutorado, tá? Isso é normal. Porque depois que você escolher seu orientador, o orientador conversar com você, certamente ocorrerão mudanças, tá? Isso é normal, fica tranquilo. Outra coisa importante, hein? Não deixe para escrever o pré-projeto na última semana. Você não tem tempo. Então, pare de procrastinar. Pare de deixar pra depois o que você pode fazer hoje. Faça hoje, pessoal. É muita leitura, releitura, ler, escrever, escrever novamente, ler. Isso dá muito trabalho. Pare de deixar pra depois. Vença a procrastinação. Eu vou deixar aqui na descrição o link de um curso pra você parar de procrastinar e vencer de vez a procrastinação. Esse é um mal que todo acadêmico e pós-graduando sofre. Pare de procrastinar. Acesse o link aqui e veja como você vai parar de fazer isso. Em relação ao pré-projeto em si. Uma das coisas que você tem que avaliar lá no edital é a quantidade de páginas que tem que ter. O mínimo e o máximo. Geralmente, esses pré-projetos vão de 8 a 15 páginas. Então, quais são as partes do pré-projeto, professor Mário? Eu vou te contar. Pessoal, depende muito do edital, do programa de pós-graduação que você pretende ingressar. Então, por isso, você precisa ter três coisas em mente. Você precisa ser objetivo, preciso e embasar bem a sua fundamentação teórica. A objetividade é extremamente importante pra banca avaliar o que você pretende, de fato, resolver. Qual a lacuna que você pretende resolver naquela sua área escolhida, né? Em relação ao programa de pós-graduação. A linha de pesquisa que você escolheu, certo? Outra questão. Por que preciso? Porque você tem poucas páginas pra descrever o que realmente você quer resolver, o que você pretende estudar. Não vai ficar enchendo linguiça. E ter um embasamento bem fundamentado é importante. Por quê? Porque assim eles vão identificar que você conhece os principais autores, estudiosos da área que você pretende analisar, que você pretende ingressar, que você pretende estudar. Já no pré-projeto, eles identificam esse perfil de aluno. Isso é muito importante para a escrita do seu pré-projeto. Tenha em mente isso. Mas calma. Respira, você consegue. Em relação às partes, né? Dependendo do edital, pode variar um pouco. Mas geralmente tem que ter o título, né? Que é essencial. A linha de pesquisa escolhida, né? Alguns pedem resumo, outros não pedem, tá? Introdução ou justificativa. Alguns pedem introdução e justificativa separado. E outros pedem introdução junto ali com a justificativa. Outra parte é os objetivos, seja ele geral e específicos. Depois dos objetivos, vem a revisão bibliográfica. Depois da revisão bibliográfica, vem a metodologia, ou procedimentos metodológicos. Depois dos procedimentos metodológicos, você vem com a parte de cronograma. E por último, as referências. Pessoal, sempre no pré-projeto, nos programas de pós-graduação brasileiros, né? Seguem as normas da ABNT, tá? Então, todo o pré-projeto também vai seguir as normas da ABNT, tá? Tanto em relação à formatação dessa referência, quanto do pré-projeto de fato. Mas vamos lá. Em relação ao título, tente ser fiel ao que você escreveu no pré-projeto, tá? Em relação ao seu problema de pesquisa, uma vez que você ainda não estudou, você ainda não tem resultados. Então, o título, ele tem que estar intimamente relacionado ao seu objetivo geral, ao seu problema de pesquisa, ok? Em relação à introdução, você vai colocar a importância do seu trabalho. Por que que é importante estudar determinado assunto? Qual a lacuna que precisa ser resolvida? Qual a lacuna de estudo da área que precisa ser estudada? E depois da introdução, você escreve os objetivos, tá? E eles pedem sempre que você coloca um objetivo geral e objetivos específicos, tá? Então, no objetivo geral, é a ideia central do que você pretende resolver ali no pré-projeto, né? Lembrando, sempre iniciar com verbos no infinitivo. E no caso do objetivo geral, né? Que é apenas um, não esqueça. É um objetivo por pesquisa, por projeto. Lembre-se, não prometa o que você não pode cumprir, tá? Cada pesquisa tem um único problema. É um problema, uma pesquisa, tá? Então, o objetivo geral é esse problema maior. E os objetivos específicos são aqueles que vão te auxiliar na resolução desse objetivo geral, tá? E, no máximo, três objetivos específicos. Não prometa mundos e fundos, porque você não vai conseguir cumprir. Então, pré-projeto, tá? E, depois dos objetivos, vem a parte de revisão bibliográfica. Que é a parte que você vai mais escrever, ter que escrever no pré-projeto. Atenção para o uso das referências principais relacionadas ao seu tema. Relacionada ao tema que você escolheu para pesquisar. Porque, se você não colocou os principais autores relacionados com aquela temática, né? Não faz sentido, certo? Você entende? Em relação às referências, utilize os principais estudiosos da área. Isso mostra conhecimento. Isso mostra maturidade acadêmica. E é isso que a banca quer ver desse candidato, que é você. E, depois, as referências, pessoal, um item extremamente importante e que muitos dão pouco valor, são os procedimentos metodológicos ou, simplesmente, metodologia, tá? Por quê? Porque eu quero saber, a banca quer saber, todos querem saber, como você vai fazer o seu trabalho, como que você vai fazer a sua pesquisa, tá? Então, identificar os sujeitos da pesquisa, local, a faixa etária desses sujeitos, se você vai fazer uma oficina, se você vai fazer um minicurso, o que é que você vai fazer? Tem candidato que coloca que o sujeito de pesquisa dele serão 10 mil pessoas. Oi? Será feita no Brasil inteiro. Oi? Será feita na região Nordeste, região Sudeste. Oi? Mato Grosso. Oi? A cidade. Aí começa a funilar. Tá? Então, tenha um cuidado em relação a isso. Você vai conseguir desenvolver essa pesquisa em dois anos ou, no máximo, três anos? Como que você vai fazer para analisar os dados? Qual será a sua abordagem metodológica, tá? Então, tudo isso tem que estar na metodologia, tá? Tem que estar bem claro, tem que estar bem descrito como que você vai desenvolver esse projeto. E depois da metodologia, vem o cronograma de atividades. Pessoal, tem muita gente que tem dúvida em relação a esse cronograma. O cronograma de atividades, ele vai incluir um período de dois anos, que é o período de um mestrado. Se tudo ocorrer bem na Santa Paz, ele vai ser desenvolvido por um período de dois anos. É claro que pode se estender por mais alguns meses, tá? Mas, geralmente, são dois anos. E o cronograma de atividades, pessoal, são aquelas atividades que você precisa fazer para realizar o projeto, ok? Então, você precisa fazer uma revisão bibliográfica, você precisa ir a campo, você precisa coletar os dados, analisar os dados, apresentar o seu trabalho, defender, tá? Então, são todas aquelas atividades que serão realizadas ao longo da pesquisa, seja de mestrado, doutorado, para executar o seu trabalho, tá? Dividida por semestre. Então, você vai colocar, por exemplo, se você vai entrar no próximo semestre de 2021, tá? Então, você vai colocar segundo semestre de 2021, primeiro semestre de 2022, segundo semestre de 2022, certo? Então, você vai fazer o cronograma dessa forma. E se você tem dúvida, não sabe por onde começar, eu vou deixar aqui na descrição um link de uma ferramenta que vai te ajudar bastante na escrita acadêmica e científica. Dá uma olhadinha lá. E por último, pessoal, não menos importante, temos as referências. E nas referências, a gente não tem muito o que conversar, né? É só seguir as normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Por que eu tô falando isso? Porque se você for concorrer em um programa de pós-graduação aqui no Brasil, né? A maioria segue as normas da ABNT. Se você tem dúvidas sobre isso, eu vou deixar aqui nos cards uma playlist sobre normas da ABNT. Aproveita lá e assiste. E até a próxima. E aí E aí E aí Obrigado.